Então, o Belerik, ele é limitado, mas ele é um tank de start, tá ligado? Ah, e aí, Odant? Nossa, mano, você jogou muito aquela partida, tá? Muito brabo, velho. Eu fiquei assustado, eu estava jogando com a Clara, e aí você estava gankando a gente o tempo todo. Eu estava invicto, eu estava, sei lá, 30pt seguida, MVP ainda, fi. 30pt ganhando e 30mvps, fi. E eu não tinha encontrado ninguém bom, ninguém bom no Lenda, não tinha um player bom. Eu joguei, sei lá, hum, eu pensei que foi errada. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com ele. Não, aquela jogada ali não é jogada básica, não, velho. Já perdi minha 1 no iniciozinho da partida, que delícia, hein? Algum admirador me escreveu um soneto. Pena que não tem rimas. Ela aqui, ó. Pior que a Florent já morreu, velho. Eu não vou deixar que esses bárbaros derramem uma gota do meu sangue. Tem um Dust do outro lado. Sente o cheiro das rosas, hein? Para a minha amada, o Zé. Porra, não dá dano, né, velho? Nossa, a Florent já morreu de novo. Hum, ela flechou. Foi flecha. É, então, solo XP é foda, mas, nossa, você joga demais, mano. Se torne um, a espada. O inimigo abateu a sua vida. O inimigo abateu a sua vida. Minha espada tem sede de sangue. Qual é, cara? Ah, não. Aquilo ali foi meme, velho. Minha 1 não acertou o Khalid. Aonde, mano? Porra, velho. Que mentira, mano. Para ser um herói, eu precisei sacrificar o meu amor por tomar essa. O mesmo parma que a Karina. Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem. Eu tô com a meta de bater 50k de inscritos até o final do ano. Se você se inscrever, é muito bom. Aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara, que é o nosso patrocinador aí. Que é uma loja de diamantes. Que depois que teve o aumento de diamantes no jogo, a Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços, lá tá muito melhor. Pra vocês terem uma ideia, o patrocinador de diamantes custa 10 reais no jogo. E na Smile custa 6,40. É bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile, meu, o link tá na descrição. E também dá o recadinho de que eu tenho afiliado da Amazon, velho. Se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon, me contata no Instagram ou qualquer outro lugar. E deixa eu gerar o link, eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa. Lembrando que eu faço live todo dia. Mas 18 horas menos no domingo, beleza? Então é isso. Fique com o vídeo. Espero que vocês gostem. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. A fraqueza deles fica clara, frente a minha perfeição. Meu Deus, o que o dragão está fazendo, velho? Que flash maluco dela. Eu não vou deixar que esses bárbaros derramem uma gota do meu sangue. Smitei no timing errado, hein? Caralho, não acertei o buff. Caralho, eu estou ruim hoje, hein? Pelo menos o meu farm está impecável. Quase levou no meio. O veio vai morrer. Não levamos o mid, né? Levamos. Daqui uns 20 minutos, estou em casa. Opa, então vou para o meu celular para carregar. Mano, essa Hanabi tancou um absurdo, velho. Nossa. Nó, que loucura, velho. Meu Deus do céu, velho. O que foi isso? Simplesmente Aegid, né? Nossa. Que bizarro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A fraqueza deles fica clara, frente a minha perfeição. Hum, ele não morreu. Não matamos a Karina? Não matamos. Não matamos a Karina? Não matamos a Karina? Pelo amor de Deus, né? Calmou também. Porra, o Lancelot só não tem um milhão de imunes, não é à toa, né? Porra, me respeita, velho. Que isso, porra. Não é assim também não, Karina. Não matamos a 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 Karina. O Lord foi fumado, velho. Não tem fronte? Não matamos a Karina. Eu sou o único espada sim. Não matamos a Karina. Eu não vou deixar que esse parque, pegando em uma volta do meu sangue. Eu ameacei ir pra cima e a Shang voltou, eu joguei mal aqui, eu joguei mal aqui, mas foi engraçado. Quando a Florin me curou, eu ameacei ir pra cima e a Shang voltou, velho. Aqui deu ruim, hein? Tá de caçador experiente? Tô. Eu não jogo sem caçador experiente não, Sharp. Na jungle é todos os bonecos sem exceção, mano. Não tem um que eu não jogo. Tem só o Hanzo, o Hanzo usa o Tenacidade. O Hanzo é o único que não precisa. De resto, pra mim, é obrigatório, cara. Não tem nenhum herói que dê pra fazer sem o caçador experiente de uma maneira decente, velho. Eu não consigo, né? Eu não consigo, né? Eu tenho uma coisa a ser espada... Eu não consigo, né? Eu não consigo, né? O que eu tenho ele mesmo? Eu não consigo, né? A senhora é um carro de emagre, olha só o carro velho. Nossa, o Khalid tomou um dano desgraçado agora. Não, Florent. Que ult foi essa, Florent? Ah, não. Eu espero que a ult dela esteja voltando em 3 segundos. Pô, a Xang é chata, cara. Eu tenho dificuldade de jogar com um boneco que bate e anda. É a mesma coisa com a Ayrithel, velho. A Ayrithel tem a mesma dificuldade. Coelho, o Triângulo cancela a queimação da varinha? Acho que cancela todas as queimações. A do emblema também. Coelho, o Triângulo cancela. O Lord tinha que bater, velho. Mas, pô, meu time é muito lerdo, cara. É inacreditável. Segundo Lord inútil. Corre. Não cancela a queimação. Eu estava errado. Também essa porra dessa Florent tirou a Florent. Ah, não. Tá aqui ainda. Achei que ela tinha colocado na Bia. Tô curando nada. É quanto? É 10%, não é? Porra. Com mais 8, achei que curava mais. Meu Deus. Pior que não levamos a torre, ó. A gente levou o mid. Vamos levar o bot agora? Vai. Ah, tá bom. A gente vai frisar a lane e deixar só os minions se batendo. Deixar os minions se batendo. Sem limpar ela. E aí, no caso, você tem que impedir que o seu inimigo limpe. Então, você tem que ficar do lado. Ó, aqui tá frisado, ó. Só que... Esse é um freeze passivo. Tem como você ir até aqui, ficar numa moita e fazer um bait, por exemplo. Quando ele vir limpar. Mas isso aqui é deixar frisado. Levamos as T3, pelo menos, vai. Tá difícil de finalizar essa PT. É difícil finalizar a PT com o Shang e Hanabi, velho. Clear é muito alto. Cara, quer brigar mesmo? Pô, o Belerick não morreu, velho. Morreu sim. Cara, vamos fazer Lorde, velho. Tu vai roletar sábado pra nós ou não vale o rolê de logar em 28 contas? Não vale não, mano. Pelo menos a Hanabi não dá dano, né? Ela ativou imune e edge ali, mas pelo menos ela não dá dano, senão tá morto. Mano, era pra gente ter feito Lorde, mano. É muito over isso, velho. Aqui, velho. Nossa, não deu pra dar GG. 17 minutos de PT já, cara. Ó, vale a pena eu fazer um vídeo sobre freeze de lane, hein, mano? Nossa. Eu vou fazer. Na verdade, nem sei por que eu não fiz antes. Quero ouvir seu canal. A justiça, foi servido. Para minha amada, Odete. Ajeitava, vai ser vindo A fraqueza deles fica clara Frente a minha perfeição Hanabi batendo, metralhando aqui, infinito Nossa, maluco, frio, tá? Frio Gelado Gelado, gelado, gelado Cinco vitórias seguidas Depois do Honra, que loucura Coisas raras de se ver Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One Não esquece de dar like nesse vídeo E de se inscrever E é claro, me seguir em todas as redes sociais Todos os links estão na descrição E é claro, me seguir em todas as redes sociais